E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo de Minecraft com a MoonCase. Oi galera, bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft com a MoonCase. Seguinte, pessoal, olha, vou mostrar pra vocês, galera, a gente tá com um Luke Block novo. Esse Luke Block aqui é o... Astral. Caraca, como é que você adivinha o que era o Astral? Porque eu sou formada em Luke Block. Ô louco, eu também não tenho PHD em Luke Block, galera. Vou dar aqui Game Mode Zero, pessoal. E aqui é mais ou menos o seguinte, a gente tem que... Vai pra lá, vai pra lá. Opa, eu conheço meu coelhinho aí, é Jorginho. É, eu já tirei ele daqui. Pessoal, a gente tem que evitar eu morrer ao máximo. Quem morrer mais perde, entendeu MoonCase? Mas você tem que contar então, né? Ah, eu vou contar dessa vez, tá? Você já morreu uma. Tá bom. Não mentira, tá contando. Não, não contou, não vai. Não vou valer agora, tá valendo agora. Você quebra o primeiro. Não, isso não conta, galera. Se ela mata... Um... Não, não conta. Vai. Vai. Um... Eu preciso da picareta. Não, você começa primeiro. Aê! Vai fazer o que com isso? Pode, pode, pode. Ah, verdade. Pode quebrar, gatinho. Ó. Ó, o que é esse? Que bonitinho, um Snow Golem. Meu amigo. É, Josen. Josen. O que que faz? Josen. Anda aí. Meu Deus. Uou! Cachorrinhos! Caraca, você criou um monte de cachorrinho pra você? Que legal. Filhotes! Quebrei um. Eita, peguei uma armadura. Vai, MoonCase, agora. O que que ele tá vindo pra cá, hein? Joseni! Vai pegar ele, Jotinha. Ah, não, galera. Tem uma coisa que eu não aguento. É MoonCase, jogando o Void. Ah, não! Não! É uma coisa... Eu já vou tirar esses comandos aqui, salvo, galera. Pra quando ela vem matar, ela morrer junto, tá? É... Minha vez. Eu quebrei, eu quebrei. Vai. Ó, vê outro cachorrinho. Se eu quiser dar um tapa nele. E se ele for em cima do que tu morrer? Aí tu morre. Uou! Minérios! Peraí, 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 peraí. Olha isso aqui. Que isso? Uma faunalha? Sim. Ó, olha que bonitinho o cachorrinho da MoonCase. Olha, MoonCase. O seu cachorrinho indo embora agora. Se matar meu cachorro, eu bato você. Ah, você vem junto também. Ah, não. Até agora, teve quantos mortos, MoonCase? Teve nenhuma, né? É... É, eu não tive nenhuma. Você teve alguma? Não. Não que eu lembre. Tá bom, vou ficar aqui na minha fornalha. Ok, lá vou eu. Opa, um village aqui. Eita. Dropei o village. Tudo bem, tudo bem. Vai, MoonCase. Opa. Uh, armadura. Sai, sai. Falta uma ali, hein? Peguei? Ah, não. Foi super pá. Errou, nossa. Não foi super pá, não. Mas tudo bem. Um Iron Golem? Isso vai ser bom. Meu Deus, defensor do universo. 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 Opa, vê o Luke Vlog Especial aqui. Não, tinha que cair. Por que você caiu? Isso conta? Não, né? Não, eu acho que deveria contar, porque não foi me derrubar, mas tudo bem. Oi. Que isso, MoonCase? Fica em cima, fica em cima, fica em cima, fica em cima, fica em cima. MoonCase, MoonCase. MoonCase. Olha em cima. Tem uma nuvem aqui. Tem uma nuvem. Que legal que... Jotinha, tem nuvem. Vem pra nuvem. Eu caí na nuvem. Pera. Jotinha. Que legal. Meu Deus. Opa. MoonCase, você pegou a poção aqui. Com licença. O que, Jotinha? Com licença. Jotinha, volta aqui, Jotinha. Jotinha. Nossa, você caiu. Você realmente caiu. Nossa, você matou teus cachorrinhos, Moon. Ah, não. Era pra matar você. É, tá vendo isso aí, galera. Não seja uma pessoa ruim. Ô, louco, expanda isso aqui. Peguei umas frikens aqui. Ô, louco. É mesmo? Ok, eu tô ficando invulnerável. Tá bom. Lá vai eu. Quebrei um, hein. Que que é isso? Deixa eu ver. Meu Deus, Jotinha. Sente a força da minha espada. Caraca. Olha o tamanho da espada, galera. É o tamanho do nariz dela, galera. Quase isso. Ei, 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 ei. Ah, não. Eu me nego. Eu morrei pra um queça só. Eu consigo voar. Eu consigo voar. Você tá sem coisa, né? Eu consigo voar. Olô, nem uma flecha. Eu tô saindo quebrando tudo aqui. Meu Deus. Coelho assassino. Matei já. Caraca, olha esse arco. Meu Deus, meu filho. Meu Deus, esse arco. Eu tô ficando... Jotinha, olha o meu filho. Meu... Cadê a cabeça dele, Moon Cris? Eu peguei, eu não sei... Ah, tá, tá aqui. Botei. Aí, botei. Olha aí. Olha o filhinho da Moon Cris, galera. Como é o nome dela, Moon Cris? Achei flecha. Achei flecha? Nossa, tão bonito pra ela. Eu também gostei. Robertina. Não, mas achei flecha mais legal, não. Achei flecha. Olha aí que legal, galera. Achei flecha, tá aqui. Convido, gente. Meio. Ah, não. Filho da Moon Cris. Ah. Desculpa, eu usei a poção de... De mágica, eu tô vendo. Eu senti. Exato. Caraca. Eu ganhei. Olha o meu capacete. Olha como eu tô bonito com esse capacete. Sou eu? Ah, não. Olha como eu tô bonito. Não, mas na verdade eu já tinha sentado tão bonito assim, não. Eu tô puro. Eu ganhei um negócio chamado Purit. Purit. Deve ser puro. Ô, louco. Obrigado, Moon. Eu abri um poço. Ah, mas a gente não vai usar esses minérios? Talvez, não vai, não. Ó, cadê meu filho, hein? O que aconteceu com ele? Meio. Jotinha, o que aconteceu com meu filho, Jotinha? Sua filha? Cadê? Achei flecha. Achei flecha? Ó, meu querido. Cadê? O que aconteceu com achei flecha? Eita, você vai morrendo. Conta. Ô, louco. Você escapou? Conta aí. Ô, louco. Você tá escapando? O que aconteceu com ela? Você escapou aí agora? Ai, já tinha. Não! Eu me nego a morrer dessa forma. Não, eu ia dar TP pra você. Toda vez que você... Já tá dando TP pra mim, já vai evitar. É, eu nunca... Sobre ela, achei flecha. Desculpa. Tá. O que? Ela não está mais entre nós. Ela não está mais entre nós. Ela não está mais entre nós, o que? Jotinha, já tinha. Achei flecha, está em um lugar melhor. Jotinha. No corpo de um creeper. O que é isso? Um bica? Um bica? Ô, Jotinha! Seu filhinho! Meu filhinho onde? Eu não tenho filh, não. Aqui, ó. O Piglet. Não, o Piglet? Não, o Piglet tem uma animação de uma animação. Esse é o filho que eu já tinha. Ele é a sua cara. Ele é o meu jantar agora. Eita. Ele é a sua cara. Ei. Jotinha. Jotinha. Jotinha, eu vou dizer que ele, galera. Eu tô com náusea de 8 segundos. O que foi tu, Munkase? Eu também, eu tô com náusea. Eu não vou mentir. Foi tu que me deu náusea? Eu não sei. Eu tô com náusea também. 4, 3, 2, 1. Vai. 3... Meu Deus. O que ela fez? Meu super Lucky Block. Eu vou abrir. Meu Deus, galera. Eu tô dentro Lucky Block. Não faz nada. Eu abri. Eu saí vivo. E eu tô com náusea ainda, galera. Eu vou matar. 4 segundos. Desisto. 8. É infinita a náusea. Ela acaba, ela volta. Eu recebi isso também. Por isso que eu não tô me matando aqui agora. Olá, Jotinha. Meu irmão, tu bom? Minha cama foi obstruída. Aí, eu tô com náusea nova, Munkase? Será que tem alguma coisa aí que tá... Tem. Tem alguma coisa que tá dando náusea pra gente. Vamos descobrir o que é. Eu acho que é o Bicard. Eu acho que é o Bicard, Jotinha. É o Bicard? Deve ser o Bicard. Pega o Bicard. Tem que quebrar, Munkase. Eu tô com levitação, Munkase. 3 segundos. Eu vou... Eu tô flutando. Quebrei. Quebrou? Quebrei. Passou a náusea. Passou a náusea. Boa. Nossa, inteligente. Eu nunca descobri que era o Bicard. Munkase, eu tô preso aqui em cima. Você tem como me ajudar aqui, por favor. Ah, não é verdade. Munkase! Morri. Agora, você ganhou um ponto. Obrigada. Eu sou demais. Ah, não. Foi sem querer. Foi sem querer. Foi sem querer. Galera, eu tô... O meu spawnpon tá no void. O meu spawnpon tá no void também. Meio. O que a gente vai fazer agora? Eu não sei. Já tinha. Não sei o que fazer. Munkase, na verdade, tá tudo escuro aqui. Por quê? Ah? Tá tudo escuro. Cadê o mapa? Tá ali, ó. Achei. Tá ali. Tá pra lá, ó. Galera, olha o buraco que a gente se meteu. Lá em cima, Jotinha. Lá em cima. Caraca, a gente tá muito longe, um case. Aham. Eu tenho que fazer o spawnpon. Eu vou fazer o spawnpon nas nuvens. Porque eu sou um anjo. Assim. De certo ponto de vista... Já tá bem. Tá bom. Você tá bom. Vou te acessar de ser um anjo. Só por hoje. Só por vídeo de hoje. Só porque eu tô legal. Vou dar o spawnpon nessa luzinha aqui. Obrigada. Eu vou dar o spawnpon lá em cima. Vou quebrar um aqui. Ó, galera. Eu tô com uma morte. É um que eu morro quantas vezes, um que isso? Você lembra? Não sei. Eu não. Eu tô esperando você contar. Ó, eu tô no game mode. Eu game mode 1. Cheguei. Me. Aí. Oh! Um a um. Ei, mas eu não quebrei nada. Fui eu te tacando o negócio. Ah, você caiu e morreu. Não foi eu que derrouvei? Não, eu tava só... Eu tava só... Já tô vendo. Um que isso? Você morreu. Não, eu tô querendo roubar. Não, vem roubar. Não vem roubar. Não vem roubar. Tudo bem, então. Não vem roubar. Eu consigo ganhar. Meu Deus, que peitoral é esse? Ah, é a minha barriga, né? Mas ela é na academia. Ah, não. É peitoral é arrumadura. Olha como ela vai. Olha como ela vai. Ela spawnou, galera. Dois negócios de lava. Esse aqui. Conta como morte? Eu acho que não, né? Só morte foi um conto. Conta, hein? Conta como se fosse... Conta, hein? Conta, hein? Conta, hein? Mara Luísa. Já tinha conta, hein? Acho que conta, hein? Acho que conta não, hein? Acho que conta. Acho que não conta, não. Eu vou quebrar um luck block. Você que matou. Acho que se matar não conta, né? Quebrei o que aconteceu. Ferro. Tá um lag aqui embaixo. Oh! Foi sem querer. Foi sem querer. Você tem a mesma espada que eu? Meu Deus. O que que tá acontecendo? Enquanto o Nether está. O que que você fez? Munkase, encontro o Nether está aqui, Munkase. Já achei já. Achou? Sim, eu tenho sete segundos pra contar o Nether está, mas já achei. Eu só dei um pulo aqui e achei. Foi a mesma coisa que eu peguei, o Nether está. Eu tenho vários... Esse negócio de quatro aqui. É. Meu Deus, o tempo acabou. E eu morri. Não morri. Não morri. Não morri. Cai na água. Tem uma água aqui. Ah, então tá tudo bem. Abrindo a lock block, ó. Galera, eu vou dar a TP na água, porque senão eu vou ficar aqui na água infinita. Uma poção do espaço! Pera, sai. A poção é minha. Não, pode ficar na poção. Não, não. Agora eu caí, agora eu caí. Se eu cair na água, não posso dar a TP, galera. Jotinha, vamos testar comigo. Aí, cai na água. Vamos testar comigo. Dá a TP. Vai. Poção do espaço, hein? Galera, isso conta como morte? Já vou perguntando aqui, já. Eu também sei que você quer contar como... Eu acho que conta, hein? Vamos pra cada um. Eu vou postar um espaço mesmo isso aqui, hein? Vamos pra cada um. Tô com... Ó, galera, vocês podem ver no canto direito, no minimapa? A gente tá em 500 de altura. Oh, morri. Morremos, galera. Mas, bom, amigos. Eu amo que eles podiam quase tudo aqui nesse mapa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do seu like... Meu Deus, olha o que ela vai. Deixa o seu like, galera, aí embaixo. Comente aí que você acha que venceu, que acabou muita gente morrendo. Não comente aí. Eu acho que fui eu. Eu acho que não foi a mão que esse. Eu acho que fui eu, hein? Tá mais pra empate isso aqui. Eita, foi sem querer. Tá mais... Amei! Agora foi você. Ah, não fui eu, não. Mas, galera, se inscreva aí no canal, clique no joinha. E é isso. Valeu, beijos e até... Mars. Fui.